Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NPR está de volta com as principais notícias do governo federal. Tomou posse agora há pouco o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele disse em seu discurso que as políticas de defesa nacional são uma questão de patriotismo e que estão acima das disputas políticas partidárias. O novo ministro da Defesa se comprometeu com a busca de recursos e valorização do pessoal das Forças Armadas. Me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas Forças Armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três forças, sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa com o apoio das Forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial. Qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e, ao mesmo tempo, um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação, é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou. Eu tenho marcado, na próxima semana, uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Juca, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos, como submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego, para o desenvolvimento. Por isso, eu vou procurá-los e espero que venha convencê-los de que nós precisamos concluir esses projetos, que são essenciais. Então, nos cabe agora liderar esse processo. Hoje, logo mais, nós vamos ter uma reunião conjunta de ministros que estão envolvidos com o presidente da República. E na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa, elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo mundo. Isso aí, você não tem a menor sombra de dúvida. Nós estamos absolutamente prontos para suprir qualquer necessidade que se faça necessária para o bom desempenho das Olimpíadas. Vai haver ocupação, ministro, de comunidades do Rio pelas Forças Armadas? Não creio necessário. Nós entendemos que esse tipo de trabalho é feito pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro. E nós estamos também solicitando um reforço da Força Nacional de Segurança. De tal sorte que, embora nós tenhamos hoje 38 mil homens empenhados nas Olimpíadas, não apenas no Rio de Janeiro, mas em diversas capitais onde você vai ter futebol, eu posso lhe garantir que nós temos total capacidade de suprir qualquer deficiência e qualquer problema que venha a acontecer. Mas, pelos informes que hoje eu recebi, a situação de segurança está devidamente monitorada. Nós não temos, portanto, acredito eu, o que temer. E, obviamente, a gente espera que assim seja até o fim das Olimpíadas. O senhor disse que nenhum dos objetivos será inexequível, independentemente da crise econômica pela qual o país passa. Qual vai ser a estratégia orçamentária nesse cenário? A estratégia orçamentária é você procurar fazer com menos mais. É você procurar focar em projetos estratégicos e, obviamente, conseguir que a gente caminhe... Evidente que nós vamos andar um pouco mais devagar, não resta a menor sombra de dúvida. O que você não pode é descontinuar. O que você não pode é parar anos, recursos humanos que foram investidos, bilhões de reais que aconteceram. Então, o que nós queremos é o mínimo. E nós também temos capacidade de gerar recursos. Uma das coisas que nós vamos propor ao governo é a capacidade que tem as forças de gerarem elas próprias recursos para poder suprir uma parte das suas necessidades. Nós só precisamos mudar a regulamentação. Mas pode ter certeza, nós vamos ser muito criativos nessa área, no sentido de ajudar o governo e, obviamente, ajudar também esses projetos estratégicos das Forças Armadas. Não tenha dúvida disso. Na área de inteligência, estão acontecendo problemas de interação com outros países na realização dos jogos? Tem algum problema nesse campo? Olha, isso aconteceu. Mas eu acredito que, sob a direção do ministro Sérgio Etchgoin, a gente supera rápido. Há uma boa vontade de cooperar todos esses países. Por exemplo, a Inglaterra se ofereceu espontaneamente para nos ajudar em tudo, até porque elas foram o último país a realizar uma Olimpíada. E a gente tem mantido contatos através, particularmente, da Polícia Federal, que tem sido o principal conduto. E eu acredito agora que, com a reestruturação do Sistema Brasileiro de Inteligência e da ABIN, a gente consiga suprir esse déficit que vinha sendo verificado até aqui. Ok? Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.